Existe uma grande desculpa Um cigarro, o crente não aceita perguntar por quê O crente diz que é pecado, o inimigo fala não tem nada a ver O taldo não tem nada a ver, tá destruindo o povo cristão O diabo fala e repete não tem nada a ver, não é pecado não O taldo não tem nada a ver, tá destruindo o povo cristão O diabo fala e repete não tem nada a ver, não é pecado não Quando a moça veste uma roupa longa aparece logo um pra dizer Você fica linda, é de mini saia, essa roupa não pegou pra você Quando ela é serva de Deus, ela responde isto eu não vou fazer O inimigo responde na hora, a roupa não salva não tem nada a ver O taldo não tem nada a ver, tá destruindo o povo cristão O diabo fala e repete não tem nada a ver, não é pecado não O taldo não tem nada a ver, tá destruindo o povo cristão O diabo fala e repete não tem nada a ver, não é pecado não Quando o crente vai em uma festa Começa um baile e ele não quer ficar Logo aparece alguém E diz só você não dançar Ele insiste em ir embora Até explicar porquê O inimigo responde na hora Você não dançando não tem nada a ver O taldo não tem nada a ver Tá destruindo o povo cristão O diabo fala e repete Não tem nada a ver, não é pecado não O taldo não tem nada a ver Tá destruindo o povo cristão O diabo fala e repete Não tem nada a ver, não é pecado não Quando um rapaz lá do mundo vê uma moça crente Vai conversar Logo no primeiro assunto Já falem se casar Ela responde, eu não posso Ela responde, eu não posso Assim me casar com você O inimigo responde na hora Depois vai pra igreja, não tem nada a ver O taldo não tem nada a ver Tá destruindo o povo cristão O diabo fala e repete Não tem nada a ver, não é pecado não O taldo não tem nada a ver Tá destruindo o povo cristão O diabo fala e repete Não tem nada a ver, não é pecado não Não tem nada a ver, não é pecado não Eu sabe qual é Eu não sou a solução Mas Jesus Cristo é Deus é acima de tudo E manda te dizer Te dizer Que Jesus morreu Não tem nada a ver, não é pecado não Por mim e por você Se tua alma está abatida Tu negaste ao Salvador Feche teus olhos agora E confesse ao Senhor Deus é acima de tudo E manda te dizer E manda te dizer Te dizer Que Jesus morreu Não é plus Por mim e por você Por mim e por você Se tu tens trocado Jesus Se tu tens trocado Jesus Eu não sei Eu não sei se tem Eu não sei se tem Mais tempo Aceite a Cristo agora Deus é acima de tudo E manda te dizer E manda te dizer E manda te dizer Te dizer Que Jesus morreu Não é plus Não é plus Por mim e por você Eu não sei se tem 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 Vou pra Nova Jerusalém Na carruagem do Senhor Nova Jerusalém É pra lá que vou Nova Jerusalém, é pra lá que vou Lá está meu rei, meu rei é o Senhor Lá está meu rei, meu rei é o Senhor Eu não vou de avião, nem de carro, nem de metrô Nem de cavalo e nem de trem, nem de moto também não vou Vou pra Nova Jerusalém, na carruagem do Senhor Nova Jerusalém, é pra lá que vou Lá está meu rei, meu rei é o Senhor Lá está meu rei, meu rei é o Senhor Lá está meu rei, meu rei é o Senhor Quando lá chega, muitas coisas quero ver Quando lá chega, muitas coisas quero ver Quero ver meus irmãos do passado, também quero ver você Quero ver meus irmãos do passado, também quero ver você Nova Jerusalém, é pra lá que vou Nova Jerusalém, é pra lá que vou Lá está meu rei, meu rei é o Senhor Lá está meu rei, meu rei é o Senhor Será uma grande festa com o povo de Israel Será uma grande festa com o povo de Israel E o coral de Anjos cantando, com a igreja lá no céu E o coral de Anjos cantando, com a igreja lá no céu Nova Jerusalém, é pra lá que vou Nova Jerusalém, é pra lá que vou Lá está meu rei, meu rei é o Senhor Lá está meu rei, meu rei é o Senhor Quando eu cheguei aqui neste lugar Deus estava me esperando Você que está chegando agora Deus está te visitando Abri o seu coração E deixe o Senhor entrar O anjo do Senhor chegou Ele quer te visitar Abri o seu coração E deixe o Senhor entrar O anjo do Senhor chegou Ele quer te visitar Eu vejo que o Senhor está neste lugar Eu sinto um calor em volta do altar Eu vejo que o Senhor está presente aqui Doenças nem problemas Doenças nem problemas não vão existir Quando eu cheguei aqui neste lugar Deus estava me esperando Você que está chegando Você que está chegando agora Deus está te visitando Abri o seu coração Abri o seu coração E deixe o Senhor entrar O anjo do Senhor O anjo do Senhor chegou Eu sinto um calor em volta do altar Eu vejo que o Senhor está presente aqui Doenças nem problemas Doenças nem problemas não vão resistir Doenças nem problemas não vão existir Doenças nem problemas não vão existir Doenças nem problemas não vão existir Se você chegou com enfermidade neste lugar Confia em Deus porque Ele quer te libertar Se você chegou com fardo pesado não quer sair Toma um fardo leve porque o pesado fica aqui Tem anjo aqui, irmãos, tem anjo aqui Anjo de Deus que chegou neste lugar Tem anjo aqui, irmãos, tem anjo aqui É anjo de Deus que chegou agora pra operar É anjo de Deus que chegou agora pra operar Pouco me importa a religião que você é Se você é velho, criança ou jovem ou mulher O mais importante é que você venha aqui neste lugar Se queres uma bênção, anjo de Deus vai te abençoar Tem anjo aqui, irmãos, tem anjo aqui Anjo de Deus que chegou neste lugar Tem anjo aqui, irmãos, tem anjo aqui É o anjo de Deus que chegou agora pra operar É o anjo de Deus que chegou agora pra operar Se as tristezas que tem no mundo atacou seu lar Confia em Deus porque ele quer te libertar Mas se você crer em outro Deus não vai resolver Se não tiver fé, o Senhor do céu não vai te atender Tem anjo aqui, irmãos, tem anjo aqui É o anjo de Deus que chegou agora pra operar É o anjo de Deus que chegou agora pra operar É o anjo de Deus que chegou agora pra operar Amém Amém Leza O homem é muito corajoso pra dizer Que é capaz de morrer pelas coisas que ele tem Principalmente se for viciado em bebida Ele diz que dará vida até quando ama alguém O homem é bravo, mas é cheio de paixões Dentro do seu coração fica gerando vaidade O que é preciso é morrer e nascer de novo É surgir no meio do povo um homem santo e de coragem Jesus um dia dos discípulos despediu Para o céu subiu, foi preparar lugar E se você hoje aceitar Jesus Para o céu ele te conduz, é lá que tu vai morar O homem é bravo, mas é cheio de paixões Dentro do seu coração fica gerando vaidade O que é preciso é morrer e nascer de novo É surgir no meio do povo um homem santo e de coragem O que é preciso é morrer? Eu chamo homens e mulheres para trabalhar Deus chama mais Pedri, André, Tiago e quem quiser com ele pescar Deus manda lançar a rede em outro lugar Fora das quatro paredes existem almas que perdem estar Cuidado pescador no aquário, Deus vai te cobrar Tem muitas almas perdidas no rio da vida, é preciso buscar Cuidado pescador no aquário, Deus vai te cobrar Tem muitas almas perdidas no rio da vida, é preciso buscar Deus chama homens como Davi para lutar Contra as forças do mundo e a violência que atacando está Mas infelizmente tem crente que parado está Só prega pra quem já é crente, quem já é crente, salvo já está Cuidado pescador no aquário, Deus vai te cobrar Tem muitas almas perdidas no rio da vida, é preciso buscar Cuidado pescador no aquário, Deus vai te cobrar Tem muitas almas perdidas no rio da vida, é preciso buscar Tem muitas almas perdidas no rio da vida, é preciso buscar Somos de區, han sido procurado em seu coração como Davi para cair Com toda a vida, é preciso calculate Amém. O sangue de Jesus tem mais poder O sangue de Jesus tem mais poder As coisas que tu tens nunca teve nem vai ter Só o sangue de Jesus tem mais poder O sangue de Jesus tem mais poder O sangue de Jesus tem mais poder As coisas que tu tens nunca teve nem vai ter Só o sangue de Jesus tem mais poder Se confiar em horóscopo não vai adiantar Se confiar na ciência também não vai resolver Se adorar outro Deus pode condenar você Só o sangue de Jesus tem mais poder O sangue de Jesus tem mais poder As coisas que tu tens nunca teve nem vai ter Só o sangue de Jesus tem mais poder Você pode ser formado e ter diploma de doutor Você pode ser juiz até ser governador Até mesmo rei na terra você consegue ser Mas o sangue de Jesus tem mais poder O sangue de Jesus tem mais poder O sangue de Jesus tem mais poder As coisas que tu tens nunca teve nem vai ter Só o sangue de Jesus tem mais poder O sangue de Jesus tem mais poder O sangue de Jesus tem mais poder As coisas que tu tens nunca teve nem vai ter Só o sangue de Jesus tem mais poder Você pode ser famoso e ter seu nome em todos lugares Mas precisa ter certeza se no céu seu nome está O sangue de Jesus tem mais poder O sangue de Jesus tem mais poder O sangue de Jesus tem mais poder As coisas que tu tens nunca teve nem vai ter Só o sangue de Jesus tem mais poder O sangue de Jesus tem mais poder O sangue de Jesus tem mais poder As coisas que tu tens nunca teve nem vai ter Só o sangue de Jesus tem mais poder O sangue de Jesus tem mais poder Eu já estou vendo nesta igreja muitos irmãos a glorificar Isto é porque o Espírito Santo aqui está Eu já estou sentindo em volta do altar um grande calor Este fogo santo quer te queimar Este fogo santo é o Senhor Este fogo santo quer te queimar Este fogo santo quer te libertar Este fogo santo quer te aquecer É com este fogo que o Senhor batiza você Este fogo santo quer te queimar Este fogo santo quer te libertar Este fogo santo quer te aquecer É com este fogo que o Senhor batiza você Foi com este fogo que o Senhor fez uma grande obra em um jovem dia Colocou uma brasa viva em um jovem dia O poder deste fogo santo que o Senhor fez uma grande obra em um jovem dia E no dia de Pentecostes foi muitas almas que batizou Este fogo santo que o Senhor fez uma grande obra em um jovem dia Este fogo santo quer te libertar Este fogo santo quer te aquecer É com este fogo que o Senhor batiza você Este fogo santo que o Senhor fez uma grande obra em um jovem dia Este fogo santo quer te aquecer Este fogo santo quer te aquecer Este fogo santo que o Senhor batiza você Este fogo santo queimou o holocausto quando o profeta Elias pediu Este fogo santo é o mesmo fogo que João Batista anunciou Este fogo santo quer te queimar, este fogo santo é o Senhor Este fogo santo quer te queimar Este fogo santo quer te libertar Este fogo santo quer te aquecer É com este fogo que o Senhor batiza você Este fogo santo quer te queimar, este fogo santo quer te libertar Este fogo santo quer te aquecer É com este fogo que o Senhor batiza você Este fogo santo quer te queimar Este fogo santo quer te libertar Este fogo santo quer te aquecer É com este fogo que o Senhor batiza você É com este fogo que o Senhor batiza você É com este fogo queimar, este fogo queimar Estou aqui Senhor, pra te louvar Estou aqui Senhor, pra te adorar Tua graça me alcançou Eu senti Teu sangue me lavou Estou aqui Toma minha vida em Suas mãos Senhor Toma minha vida em Suas mãos Senhor Faz Sua vontade em mim Só Tu és digno de honra e louvor Por isso eu entrego a Ti Por isso eu entrego a Ti Toma minha vida em Suas mãos Senhor Toma minha vida em Suas mãos Senhor Toma minha vida em Suas mãos Senhor Faço a vontade em mim Só Tu és digno de honra e louvor Por isso eu entrego a Ti Amém Por isso eu entrego a Ti Em siп gore a Ti Muitos homens já morreram, eu sei E ao túmulo foi levado, e lá ficou Mas tu, Senhor Jesus, foi diferente Entre todos que morreram, só tu ressuscitou Toma minha vida em suas mãos, Senhor Faz sua vontade em mim Só tu és digno de honra e louvor Por isso eu entrego a ti Toma minha vida em suas mãos, Senhor Faz sua vontade em mim Só tu és digno de honra e louvor Por isso eu entrego a ti Por isso eu entrego a ti Toma minha vida em suas mãos Toma minha vida em suas mãos